Xanana Conheça os benefícios dessa espécie e saiba cultivá-la em casa. Além de bela, a Xanana é uma planta punk que possui flores comestíveis e propriedades medicinais. Conhecida por suas flores ornamentais, a Xanana ou Turmera subulata é uma planta herbácea comum em regiões da América Tropical e muito presente no Brasil. Conhecida bem como Damiana, boa noite, bom dia e flor do maracujá. A espécie é fácil de cultivo e muito resistente, estando presente em diversos ambientes, como jardins públicos, ruas e até terrenos baldios. Além de trazer grandes belezas para os jardins, a Xanana é uma planta punk, planta alimentícia não convencional e possui flores comestíveis. Além disso, a espécie possui propriedades medicinais sendo muito utilizada para a saúde. Pensando nisso, hoje eu vim te apresentar as principais vantagens de tê-la em casa e como cuidar da Xanana da forma correta. Benefícios sobre os cultivos da Xanana Por ter ação expectorante, a Xanana auxilia no tratamento de problemas respiratórios, como a bronquite. Possui propriedades antidepressivas auxiliando no tratamento da depressão e da ansiedade. Melhora a função digestiva do organismo, previna a prisão de ventre. A planta auxilia na melhora da infecção do trato urinário. A Xanana possui propriedades afrodisíaca, que auxilia no aumento do libido sexual. Apesar dos inúmeros benefícios, a Xanana deve ser consumida apenas sob orientação médica. Como cultivar a Xanana da maneira correta? Por ser rústica e de fácil cultivo, e sem muitas manutenções, a Xanana é uma ótima opção para plantar no seu jardim. Veja a seguir as principais dicas para realizar o cultivo de um jeito simples e prático. O solo, em relação ao solo, ele pode ser pouco fértil, arenoso e salino, podendo ser uma terra preta comum misturada com areia. E na iluminação, para que a Xanana tenha um bom desenvolvimento, o ideal é que a iluminação seja direta. Agora, sobre a questão da rega, por ser muito resistente aos períodos secos, a irrigação deve ser feita apenas quando o solo estiver bem seco. A Xanana não exige muito cuidado quanto à adubação. Não é necessário o uso de adubo, mas caso você queira escolher um, opte por o granulado, aquele tipo NPK. Com a formulação 4-14-08, aplicando-se durante a primavera. As Xananas se propagam de forma fácil, além de apresentarem boa ranificação. Elas podem se multiplicar por estaca e por suas sementes. Como usar normalmente, a Xanana é consumida na forma de chá, preparada com as folhas dessa planta. No entanto, também existe como suplemento em forma de cápsula ou tintura. Para fazer o chá, basta colocar duas folhas de Xanana em 200ml de água fervente e deixar por cerca de 10 minutos. Em seguida, coar e beber. É indicado consumir no máximo duas taças por dia, em cápsulas. As doses da cápsula de Xanana podem variar dependendo da concentração de cada suplemento. No entanto, a quantidade recomendada pode variar entre 400 a 200mg, 3 vezes ao dia, tomando com água, com um copo de água. Tintura A dose recomendada da tintura de Xanana é de 2 a 3ml, ou seja, de 40 a 60 gotas, 3 vezes ao dia, diluída em um copo com água. Essa dose pode variar dependendo da tintura, sendo recomendada ler o rótulo do produto. Efeitos colaterais Mas os efeitos colaterais estão relacionados com o consumo excessivo dessa planta, podendo causar problema no fígado e nos rins. Além de poder ter efeito laxativo e diurético, o uso em grande quantidade dessa planta medicinal também pode causar insônia, dor de cabeça, náusea e vômito, por exemplo, quando não é indicado. Como ainda são necessários mais estudos para que sejam comprovados os efeitos dessa planta no organismo, bem como a dose tóxica para o corpo, é aconselhável que as mulheres grávidas ou que estejam em fase de amamentação, não façam uso da Xanana. E aí pessoal, gostou do vídeo de hoje? Se você gostou e essa informação foi útil, compartilhe o vídeo e não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu joinha. Tchau e até o próximo! Tchau!